Música Bem-vindas ao Blog da Fê! Esse aqui é o nosso espaço para falar de coisas de menina Você pode mandar todas as suas perguntas aqui para o blog Eu tenho algumas perguntas para responder hoje Bom, vocês estão vendo que eu estou com a franja no meio do caminho Isso é papo de menina A franja no meio do caminho não fica nem lá nem cá E durante a gravação você vai vê-la de várias maneiras Então vai se acostumando comigo, não tem problema A pergunta mais frequente que eu recebo é Qual a maquiagem que você usa? Então eu estou aqui com o meu kit sobrevivência Que é o real, viu gente? É o que eu uso todos os dias É o que fica na minha bolsa ou na minha mala de viagem Então o meu kit sobrevivência Ele tem algumas coisas que eu preciso usar por causa do palco Que são diferentes da maquiagem regular Que você vai fazer no dia a dia Você não precisa aparecer na igreja Ai gente, olha a luta Você não precisa aparecer na igreja maquiada Como se você fosse encarar um palco A quantidade de luzes que eu encaro Mas eu vou te mostrar os produtos que eu utilizo E que são muito úteis no meu dia a dia Vamos começar pelo segredo dos segredos O segredo dos segredos É essa base aqui Que eu não vou dar o nome Porque ela não me patrocina Mas a priori você vai compreender que são Cadê? Cadê a câmera? Aqui, ó São alguns tons de base diferentes O batom que vocês me perguntam Que batom é esse que você usa? Que cor é essa? É essa base aqui Tá vendo? A base é rosa Então, quando eu passo, ela não sai A gente pode suar, chorar, à vontade, pular Esse batom não sai Aqui eu tenho tons diferentes de pele Porque eu faço a maquiagem 3D Aqui é branco, ó Não tá dando muito certo pra ver Mas que já acabou Eu uso muito branco Branco E esse marrom aqui, ó Ele vai fazer todo o côncavo do meu rosto Depois eu vou dizer pra vocês como é que eu maquio Tá bom? Tô mostrando os produtos Esse é o primeiro passo da minha maquiagem Quando eu começo a maquiagem Depois que eu faço a maquiagem 3D Que num outro vídeo eu vou te mostrar como é Eu venho com alguns tons de base diferentes Você vai adivinhar pelo vidro Mas eu não vou dizer a marca Porque eles não patrocinam o Profetizando as Nações Então, eu tenho aqui 3 tons de base diferentes Esse aqui eu uso pra área dos olhos É um tom mais clarinho Você vai perceber que a minha pele Ela não é pro rosa Ela é pro amarelo Então, todas as minhas bases Eu tenho que comprar pro tom amarelinho Você vai ver o número da base Você vai perguntar lá na loja Minha pele é amarelinha ou minha pele é rosinha? E aí você vai descobrir qual é o tom da sua base Esse é pra área dos olhos Essa aqui, ó Que é mais marronzinha Eu uso na maçã do rosto Pra acompanhar o côncavo da maquiagem 3D E essa aqui é a minha pele É o tom certo da minha pele E eu passo tudo sobre todo o rosto Você viu que eu comecei com as bases Depois eu vim com outras Eu comecei com aquela base em creme E depois eu vim com outras bases líquidas Sobre o rosto Pra fazer Amassando o rosto Fazer os olhos E aí você vai descobrir na outra aula Tá bom? Tô adorando isso aqui, viu gente? Tô me divertindo horror Coisa boa Eu tenho um outro kit de sobrevivência Aqui dentro Você pode não ter Sombra nenhuma Se você tiver uma sombra marrom Uma sombra preta E uma sombra marfim Pronto Você tá salva, né? Ninguém vai te impedir De maquiar Então eu tenho aqui Dois tons de marrom Eles estão quase do mesmo tom Eles estão quase próximos Eu vou mostrar só um tom Pra você não se confundir muito Então eu tenho aqui um tom de marrom Vamos lá O tom de marrom Deixa eu abrir Assim dá reflexo Vendo, olha Esse marrom aqui, ó Ele pode todas as coisas Viu? Esse marrom faz o teu olhão Se você quiser dar um ar de boneca Você vai fazer na pálpebra Um rosa Ele não fica esse rosa todo, tá? É só um pouquinho Então você tem que ter um marrom E você tem que ter um marfim Eu como viajo muito Dentro Dos aviões Ou nos free shoppings Você encontra uns kits Assim de sombra Que quebram o maior galho Mas pode ser de qualquer marca Viu, gente? Eu não tenho esse negócio de marca, não Claro que eu uso muito Uma mesma marca Olha vocês vendo a minha gravação Ah, lá o espelho Deu o Alexandre Lá atrás A Rafa Adorei isso Ah, produção Então vocês estão vendo aqui Olha, esse kit de sombras Deixa eu fazer assim Por causa do espelho Ele é maravilhoso Porque ele tem aqui Tudo o que eu preciso Ó Marrom escurão Branco Para colocar sobre a sobrancelha Lá pertinho da sobrancelha Esse cinza aqui Eu nem uso muito Eu prefiro usar as coisas mais decididas E esse rosa aqui Eu faço sobre o côncavo Fica aquele olho de boneca Esses são blushes muito legais também Que já estão no kit Que funcionam na paleta Tá vendo? Aqui tem outros Para a pele Que precisa de um blush Mais alaranjado Eu uso sempre mais o rosa Por causa do meu tom de pele Tô mostrando para vocês Aqui as minhas entranhas Gente, olha Não liguem Eu não sou uma maxi blogueira Mas eu me viro aqui Com o que eu tenho Vamos ver aqui O meu pó Coitado do meu pó O tom do meu pó É o NC30 Depois que eu já passei A base em pasta Depois que eu base Como é que fala pasta não, né gente? Como é que fala em creme Eu já passei a base Em creme Fazendo a maquiagem 3D Depois eu passei a base líquida Eu venho com um pincel moderado E dou só uma esfumada no pó Para que a pele não fique brilhosa Eu não posso brilhar na câmera Então tá aqui O meu pó é o NC30 Depois eu dou as marcas Se as marcas mandarem para a gente A maquiagem Não tem problema Eu gosto muito de falar das pessoas Que apoiam o Ministério E agora é um excelente momento Para a gente falar Do Salão Hebron O Salão Hebron Ele é um patrocinador Não só com o cuidado No meu cabelo Nesse meu novo tempo De restauração No cabelo e tudo Mas também Ele apoia financeiramente As nossas loucuras cinematográficas Então Toda vez que nós vamos Gravar um clipe Em outro país Eles bancam a nossa gravação Isso é muito lindo Além de cuidar Das minhas madeixas Das minhas unhas Hoje é dia Eles vão lá em casa Fazer unha Minha unha já acabou Hoje já era Então Eles vão lá cuidar de mim Então cuidam do meu cabelo Cuidam da minha unha É a primeira vez Que eu estou vivendo isso na vida E eles cuidam também Dos nossos projetos Cinematográficos Depois eu vou falar Do nosso outro patrocinador O Futuro VIP Olha Isso aqui é o máximo Isso aqui É para fazer a sobrancelha Olha Para você pintar Sua sobrancelha Estou louca para me pintar Toda na frente de vocês Esse aqui É um duo Porque as lourinhas Elas devem fazer a sobrancelha Com a parte marrom Desse kit de sobrancelha Quem tem um cabelo mais escuro Que nem eu Pode até usar o preto Mas cuidado Para não ficar com aquela Taturana Eu já errei várias vezes Até acertar Taturana Aquela sobrancelha Assim que só vê a sobrancelha Na pessoa e tal Tem que ter cuidado Na hora de fazer a sobrancelha Para não virar O coringa Né gente Não pode Cuidado com a maquiagem Para não virar o coringa Esse pincel aqui Ele é um pincel Que ele não ocupa espaço E ele me serve muito Como pincel de blush Ele é muito educado Cabe em todos os lugares E ele é muito prático Para fazer as maçãzinhas Do rosto Cabe na minha bolsa Vê quanta coisa eu tirei Dessa bolsinha Vamos lá Qual é o seu rímel Pastora? Qual o rímel que você está usando? Eu dou rímel para as minhas discípulas Que elas gostam do meu rímel Passam Aí eu digo assim Ai, não vai fotografar só não Pode levar Mania de trazer rímel Então eu estou usando Esse rímel aqui Ele é americano Mas você acha ele no Brasil também Ele diz que os Que os seus cílios Vão ficar escandalosamente lindos A grande verdade é que eu uso Cílio postiço todo dia Toda hora sem parar Então eu vou lá Eu dou só uma Tcham, tcham Assim Tcham, tcham Gosto muito de passar embaixo Ó Tipo muito Assim Ele tem aqui um Um pincel Bem legal Para fazer nos cílios Enormes É bem legal Bom, eu acho que eu já dei Uma aula grande Aqui no nosso blog de meninas As suas curiosidades Você deve mandar Para o nosso blog E eu vou respondendo As suas perguntas